A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considerando-a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar as proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Doutora Lourdes Gomes Vieira, presidente da Câmara Municipal de Itamarandiba, encaminhando cópia da moção nº 5, aprovada por esta Casa, de parabéns e reconhecimento à Itamarandibiana Isabelle Moraes, por ter sido a primeira mulher a narrar partida de futebol em Minas Gerais. A presidência acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 1812, 2015, em turno único, do qual designou como relator o deputado Mário Henrique Caixa. Passa-se a segunda fase da hora do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Sobre a mesa, os pareceres da redação final dos Projetos de Lei nº 3.607, 2016, 4.365 e 4.537, 2017. Em discussão, os pareceres. Encerra a discussão. Em votação, os pareceres. Cada um, por sua vez. Os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Tem que ser cada um? Aprovado. Passa-se a terceira fase da hora do dia, compreende o recebimento de discussão de votação de proposição. Não há requerimento. Indago-se algum deputado queira fazer uso da palavra. Agradeço os novos deputados. Registro aqui o agradecimento a cada um e cada uma, aos técnicos dessa casa, pelo apoio e suporte nos trabalhos desse ano. Desejando a cada um e a cada uma que nos acompanha um feliz ano novo, um feliz Natal e um próspero ano. Um ano...